Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda No vídeo de hoje trago para vocês a análise completa da caixa de som da Multilaser TWS Movie modelo SP348 Vamos ver os botões de comandos e as funções de cada Bom pessoal, começando aqui com o botão de mais Pressione rapidamente para aumentar o volume Pressione e segure para avançar a próxima música No segundo botão aqui temos pressione e segure para você ligar e desligar a caixa Pressione rapidamente para pausar ou continuar a música Vamos aqui galera, ligar a caixa de som Ligando, modo bluetooth Automaticamente assim que você liga a caixa de som Ela já vai no modo bluetooth Passando aqui para o próximo botão que é o botão mode Pressione rapidamente para trocar o modo bluetooth Cartão de memória e auxiliar No modo bluetooth pressione e segure para desconectar o modo bluetooth Ela tem também a função hands free para você atender e encerrar chamadas Funções de chamada Pressione para atender e desligar uma chamada Pressione e segure para rejeitar uma chamada Pressione duas vezes rapidamente para ligar para o último número discado O próximo botão aqui que é o botão de menos Pressione rapidamente para diminuir o volume Pressione e segure para voltar a música anterior No modo rádio FM pressione para avançar para a próxima estação de rádio O que eu achei estranho galera Que nessa função aqui que é o botão de menos A multilaser diz que ela tem rádio FM Mas eu procurei aqui na caixinha e não consegui colocar a rádio FM Sendo que no manual está falando que ela tem rádio FM Então se você tem uma caixa de som aí e descobriu como que você coloca a rádio FM para tocar nessa caixinha de som Deixe nos comentários Pois eu fiz aqui de tudo e não consegui achar a rádio FM nesta caixa de som Passando aqui pessoal para esses indicadores de bateria Cada luzinha dessa indica 25% da bateria Então se um apagar vai ter 75% de bateria e assim por diante Vamos aqui abrir a tampinha para você ver as conexões que ele tem galera Temos aqui o modo P2 auxiliar Entrada de cartão de memória E aqui para você estar recarregando a bateria Logo aqui embaixo temos aqui também um indicador de recarregamento da bateria Assim que você conecta ela aqui irá acender na cor vermelha E assim que você estiver com a bateria totalmente recarregada dessa caixa de som Essa luz irá apagar Já aqui do outro lado essa luzinha azul indica que a caixa de som está ligada Para você estar conectando o Bluetooth Ao ligar a caixa de som Caso não entre no modo Bluetooth Automaticamente pressione rapidamente o botão M Até ativar o modo Bluetooth Com o Bluetooth ativado na caixa Ligue o Bluetooth do dispositivo a ser variado E busque pelo dispositivo SP348 Na lista dispositivo Bluetooth ao encontrar o nome da caixa de som Selecione A função TWS dessa caixa de som galera Para você conectar é muito fácil Basta você desconectar qualquer dispositivo Bluetooth que esteja conectado na caixa de som O segundo passo é para você acessar o modo TWS Pressione e segure os botões mais e menos ao mesmo tempo E aguarde pelo sinal sonoro Repita os dois itens acima com a outra caixa de som Multilaser Mega E pressione e posicione uma do lado da outra E aguarde o sinal sonoro que irá falar que está conectada uma caixa com a outra Agora já para você desconectar o modo TWS Pressione e segure novamente os botões mais e botões menos ao mesmo tempo E aguarde o sinal sonoro falando que está desconectada Caso você queira reiniciar o aparelho para as funções de fábrica Basta você pressionar o botão liga e desliga por aproximadamente 8 segundos O botão liga e desliga galera Então pressione por 8 segundos que ele irá restaurar para as funções de fábrica Chegou a hora de fazer o teste de áudio Mas antes galera vou falar aqui umas pequenas configurações Para quem está vendo o vídeo e não viu o primeiro vídeo que é o unboxing e primeiras impressões Temos aqui 30 watts de potência RMS segundo a Multilaser Ela tem 80 decibéis Ela vem com dois drives de 2.36 polegadas Os altos falantes Mais dois radiadores passivos nas laterais O peso dela é de 910 gramas Temos aqui também uma bateria de 3.000 mAh Tempo de funcionamento 7 horas com 50% do volume E o tempo de carga de 0 a 100 é de 5 horas Para você recarregar galera a caixa de som Recomendo que você utilize a fonte do seu smartphone Ele vem também com o Bluetooth 5.0 o mais atual Então agora vamos fazer o teste de áudio Recomendo que você utilize fones de ouvido Para melhor você analisar a qualidade sonora que essa caixa de som tem a oferecer Vamos fazer a conexão Bluetooth com o celular Já apareceu aqui galera O modelo da caixa de som para você estar pareando SP348 Conectado Assim que conectou aqui já falou Na caixa de som o aviso sonoro conectado E lembrando galera Não tem como você desligar esse aviso sonoro na caixa de som Para alguns aí são meio irritantes Mas para os outros não irá incomodar Vamos agora colocar aqui A música Irei utilizar primeiro em 50% E depois irei aumentar totalmente o volume da caixa Comenta Recomendo que você não está tem que leurs A música Conectada Vamos agora aumentar em 100% pessoal Vamos lá 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 em 100% pessoal Bom pessoal, fiz o teste com essa caixa de som por esses 5 dias E é espetacular a qualidade sonora que esta caixa de som tem a oferecer Ótimos graves, atende super bem, tem um volume ali bem bacana Os altos falantes dela, que são dois aqui nas frentes, entrega uma qualidade sonora incrível Sem distorcer o volume quando está no máximo Está de parabéns a Multilaser e gostei muito e Jeff recomenda para vocês A bateria também é bem bacana, tem a duração entre 7 horas, como a Multilaser fala, mas em 50% do volume Quando está em 50% ela não fica muito alta, só em 100% que ela tem um volume muito bacana É uma caixa de som muito bonita como vocês viram aí ó, nas laterais, nos radiadores passivos Esses autorrelevos que tem aí ó, nos dois radiadores, muito bacana e chama bastante atenção É uma qualidade de caixa muito boa, um ótimo acabamento nas pontas em borracha e aqui nas laterais em tecido E aqui também vem essa alça de transporte para você estar melhor transportando a sua caixa de som Os pontos negativos dessa caixa galera, foi por não ter rádio FM Pois no manual chega ali um ponto que fala que tem, mas eu não achei E é só nesse trecho ali do manual de instruções que fala que tem rádio FM Mas eu forcei nela toda e não consegui achar Se você tem uma caixa de som igual essa e descobriu a rádio FM dela, deixe nos comentários por favor Outro ponto negativo dessa caixa de som foi por não ter a entrada USB para você estar conectando pendrive Estes são os dois pontos negativos, mas para alguns nem irá fazer falta E eu achei essa caixa de som top e Jeff recomenda para vocês Bom galera, esta foi a análise completa da caixa de som Multilaser modelo SP MUV348 Se você gostou do vídeo, deixe o seu like Se não é inscrito, vá embaixo, se inscreva no canal, dê essa força aí Se você já é inscrito, meu muito obrigado A gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook Qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários abaixo do vídeo Críticas, sugestões e elogios também pode estar deixando Valeu e nos vemos no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.